Essa vai uma homenagem a todos os patrões Eu vou sofrer demais, sem dinheiro, sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora E ontem eu dormi onde a bebida morre Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente deixa toda Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato, bato Ei, hoje eu tô uma chora do Brasil! Oh patrão, o meu bem me largou Por favor, não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais, sem dinheiro, sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora E ontem eu dormi onde a bebida morre Perdi minha doce amada, minha alegria Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que embriaga a gente deixa toda Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente deixa toda Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato, bato Alô patrão